FAMÍLIA ACOLHEDORA Para dar concretude a direitos socialmente conquistados, faz-se necessário pensar mecanismos para tal. Esses mecanismos podem se caracterizar em serviços, em programas, em projetos, que seguem o delinear de determinada política pública para atender a determinado setor. Convidamos a doutoranda Natália Figueiredo, que trouxe brilhantes contribuições a esse debate. Eu me chamo Natália Figueiredo, sou assistente social, doutoranda em serviço social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação de trabalho e política social. A minha tese vai falar sobre o programa de acolhimento familiar, mais conhecido como Família Acolhedora em todo o Brasil, onde o objeto da tese é buscar trabalhar a questão da transferência de responsabilidade estatal para o núcleo familiar e a responsabilização das mulheres nos cuidados com essas crianças acolhidas. Então, assim, eu tenho já um histórico de 10 anos estudando, seja o acolhimento institucional, seja o acolhimento familiar. A minha dissertação de mestrado também foi nessa área, onde eu estudei a judicialização da infância, das crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, em voga com as audiências concentradas, a partir da mudança do Estatuto com a Lei 12.010-09, e o meu TCC também foi sobre isso, onde eu pesquisei a institucionalização prolongada de crianças e adolescentes que permaneciam em longa permanência nesses espaços. Atualmente, eu sou diretora do Cres Rio e eu tento levar para esse espaço essas questões dessa seara, da área da infância e juventude, tendo em vista que eu sou uma militante desse segmento. O Família Acolhedora de São Gonçalo surgiu a partir de um grupo de militantes, profissionais, pesquisadores de São Gonçalo e Niterói, que perceberam a necessidade do município ter um equipamento que fosse direcionado para acolhimento de crianças de zero, inicialmente de zero a três anos, porque naquele momento, aquele período histórico, São Gonçalo tinha um grande número de crianças que necessitavam desse tipo de acolhimento, principalmente bebês. Então, o grupo se originou a partir da formação de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, estudantes, juízes, promotores, que tinham uma militância, principalmente nessa área da adoção e que começaram a se encontrar para pensar sobre isso. Um dos grupos que tiveram maior implicação nessa construção foi o grupo chamado Apego, que era um grupo que pautava a questão da adoção em São Gonçalo. Não era uma ONG, era uma associação mesmo de militantes que estavam ali para pensar e pautar esse tema tão importante, principalmente no município de São Gonçalo, que é um município de grande porte, que tem um número expressivo de crianças e adolescentes acolhidos. Então, a partir de vários encontros, nós coletivamente construímos e pensamos o que seria o Família Acolhedora. Então, eu posso dizer que, inicialmente, o Família Acolhedora começou de uma forma mais informal. Nós começamos com um grupo menor de famílias que estavam cadastradas conosco, para a gente pensar um projeto piloto de como a gente gostaria que essa execução fosse realizada em São Gonçalo. E, a partir daí, a gente começou a se encontrar com o Legislativo de São Gonçalo para a criação do projeto de lei que institucionalizasse o Família Acolhedora enquanto política pública. Ele é executado pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo com total verba municipal, hoje gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do município. O Família Acolhedora é uma modalidade de atendimento e ele é uma alternativa à institucionalização. Então, o que isso significa? Nós temos hoje as instituições de acolhimento institucional integral, conhecido como abrigos, orfanatos, popularmente falando, e nós temos as famílias acolhedoras. Então, ao invés dessas crianças que têm uma necessidade de ser afastada em sua excepcionalidade, é claro, em sua provisoriedade do seu contexto familiar e comunitário, serem encaminhadas para essas instituições de acolhimento, elas são encaminhadas para famílias que são cadastradas, selecionadas e capacitadas pelo serviço para que elas possam estar cuidando por um período, seja ele de um dia, seja ele de dois anos, como a lei estipula como prazo máximo. Ao invés de uma criança ser encaminhada para uma instituição, que hoje teríamos um total de até 20 crianças para um funcionário cuidando de 10, no Família Acolhedora não. É uma criança para uma família, independente de como essa família é formada. Sendo essa família sendo uma família unipessoal, formada por uma pessoa solteira ou não, ou sendo uma família com 5, 10 pessoas, não importa a organização dessa família. Um acolhimento integral, um acolhimento individualizado, onde vai pensar quem é essa criança. Então, vou dar um exemplo para você. Imagina a Maria estando acolhida. Uma criança de 3 anos de idade que saiu do seu contexto familiar e comunitário sendo inserida numa instituição. É de acolhimento institucional integral. A Maria, com mais 9 crianças, seria cuidada por uma educadora social. E essa educadora, possivelmente, poderia saber quem ela era, o que ela gosta, o que ela não gosta de fazer, quais são os seus medos. Agora, olha a diferença da Maria ser encaminhada para uma família, que vai saber, sim, quem ela é, o que ela gosta, se ela tem medo de escuro, se ela não tem medo de escuro, se ela prefere ficar com a luz apagada, se ela prefere ficar com a luz acesa. O colo que ela vai ter de toda uma família, não vai ter um colo dividido, a sua atenção. Então, até mesmo o artigo 34 do ECA, ele vai preconizar isso, que se uma criança ou um adolescente, ele tem necessidade de ser afastado da família, que prioritariamente ele seja encaminhado para a família acolhedora, para que ele seja acolhido e seja visto de uma forma integral. O Família Acolhedora, como o próprio nome diz, são famílias que são cadastradas, são capacitadas e, principalmente, selecionadas para estar participando desse tipo de serviço. Quem são essas famílias? Eu vou falar para vocês sobre a realidade de São Gonçalo, porque o Família Acolhedora, em nível nacional, ele tem uma legislação que diz que ele tem que existir, mas ele não tem uma legislação que diga como esse processo deve ser feito. Então, cada município ele vai fazer de sua forma. Então, eu vou falar para vocês de São Gonçalo, que é um município que eu estudo e que eu sou munícipe. São Gonçalo, ele trabalha da seguinte maneira. As famílias, elas podem ser organizadas de sua forma. Pode ser uma pessoa, podem ser duas pessoas, podem ser dez pessoas, contanto que seja uma família. Acima de 18 anos, independente do seu estado civil, o que significa que solteiros também podem acolher, e ambos os sexos. Então, São Gonçalo hoje tem famílias que são homoafetivas, tem famílias que são monoparentais, sejam elas femininas, sejam elas masculinas, o que significa que nós temos homens solteiros também cadastrados no serviço, e que são moradores de São Gonçalo, ou de municípios muito próximos. Por quê? Como a criança ou o adolescente, ele é inserido nessa família, o objetivo é que ele tenha um cuidado muito personalizado. Não tem como a equipe trabalhar com uma família que seja moradora do Rio de Janeiro, porque como que a gente vai estar fazendo os atendimentos técnicos na casa dessa família acolhedora, como que a gente vai estar ouvindo essa criança, como que a gente vai estar ouvindo esse adolescente, como que a gente vai estar atendendo toda essa realidade comunitária dessa inserção dessa criança naquele espaço. Então, essas famílias, como que elas nos conhecem? Através de uma ampla divulgação, seja ela em outdoor, seja ela na internet, seja ela em jornais de grande circulação, e ela vem nos procurar. E aí, muitas pessoas nos perguntam qual é a maior demanda da procura dessas famílias até vocês. Muitas pessoas nos procuram por caridade, porque aí vem, ah, eu quero ajudar, eu quero participar desse processo de cuidado dessa criança, desse adolescente, eu quero fazer alguma coisa pelo meu próximo. Só que essa caridade nós transformamos numa direcionalidade. Enquanto técnicos, nós selecionamos essas famílias através de muita escuta, de vários atendimentos, nós solicitamos toda, de todos os membros da família, toda a sua documentação, qualquer pessoa maior de 18 anos tem que entregar, se tem antecedentes criminais, entrega até estado de saúde, sendo física, sendo mental. A pessoa tem que morar, no mínimo, dois anos naquele município, então ela tem que já ter uma inserção naquela comunidade, não é uma pessoa que chegou em São Gonçalo agora, são pessoas que já têm uma história naquele bairro, que os vizinhos a conhecem, porque a gente, quando faz as entrevistas, a gente, inclusive, aborda a vizinhança. Então, assim, são pessoas que passam por uma seleção criteriosa até chegar à família acolhedora. E é importante a gente também dizer que todos os membros da família, ela tem que aceitar participar da inserção no serviço. O que isso significa? Uma família formada por pai, mãe e filho. Os pais dizem que querem participar, mas se a criança falar, o filho deles falar assim, eu não quero participar, eu não quero uma outra criança dividindo o meu quarto, eu não quero uma outra criança aqui dentro da minha casa, essa família não pode ser inserida no serviço. Porque, como o próprio nome diz, é família acolhedora. Não é o pai acolhedor, não é a mãe acolhedora. É a avó acolhedora, é a filha acolhedora, é a mãe acolhedora. É todo mundo que vai ser inserido nesse atendimento, nesse cuidado, essa criança, esse adolescente, que vai ser inserido nesse contexto familiar e comunitário. Então, a partir do momento que essa família passa por toda essa seleção criteriosa, ela passa por dinâmica de grupo, por atendimentos individualizados, nós temos psicólogos no serviço que vão ouvir para ver se essa pessoa realmente tem capacidade, se tem uma disponibilidade emocional, se tem um grande apego, se não tem, como que é a organização, esse vínculo mesmo emocional da família. Então, a partir do momento que a família passa por tudo isso, e eu digo, gente, todos têm que ser ouvidos. A seleção não consta só atender a mulher ou só atender o homem. Todas as pessoas têm que participar de todo esse processo. De acordo com cada realidade que a família vai nos apresentar, a gente vai construir um plano para poder selecionar essas pessoas. A família, sendo apta, ela passa para a fase de capacitação. Por quê? Como eu disse inicialmente, muitos nos procuram por caridade. Mas não adianta só você ter caridade para você acolher essa criança, esse adolescente, porque muitos chegam fragilizados, doentes, desnutridos. Muitos passam por uma situação de abuso sexual, de uma violência doméstica. Então, como que uma pessoa que só vai por caridade vai conseguir acolher uma criança, um adolescente num contexto desse dentro da sua família, né? Ela vai precisar saber o que é isso, o que significa uma violência, o que significa para essa criança ou esse adolescente ter passado por isso, como fazer. Não é uma receita de bolo, né? Porque nós cuidamos e lidamos com seres humanos. Cada um vai agir de uma forma diferente. Mas nós apresentamos a essas pessoas a realidade. Você está sendo inserido num serviço para cuidar de uma criança ou de um adolescente que já passou por traumas, já passou por muitas coisas na vida e que vai precisar de atendimento psicológico, vai precisar de atendimento social, vai precisar de muito carinho, mas só o carinho não basta. Então, essa fase de capacitação é toda nesse sentido. Vou dar alguns exemplos para vocês de capacitação que a gente aborda, né? Os direitos e deveres dessa criança, desse adolescente, os direitos e deveres das famílias que acolhem, o que é uma violência sexual, o que é uma violência doméstica. E a gente trabalha com eles a questão de que não pode castigar essas crianças com castigos físicos, com abusos morais, e sim com um processo pedagógico. O que é isso? Ensinar para ele que ele não pode quebrar, porque a criança vai chegar, um adolescente vai chegar na sua casa e muitas pessoas acham assim, ah, ele quebrou um porta-retrato meu, ele quebrou minha televisão e eu não posso fazer nada porque ele foi uma criança, um adolescente que foi encaminhado da vara da infância, foi encaminhado pelo Ministério Público. Se eu colocar essa criança de castigo, eu vou ser processado? O que não é. A gente trabalha com essas pessoas o processo pedagógico, né? Que ele precisa aprender sim que existem limites, que existem deveres, que existem direitos. Ele tem o direito sim de assistir uma televisão, mas ele também tem o dever, é claro que de acordo com a sua faixa etária, porque eu não posso exigir de uma criança de dois anos que tenha o entendimento de um adolescente de 15 anos. Então a gente trabalha também isso com as famílias, né? Como que cada um tem o seu tempo e como que cada um vai enxergar aquela faixa etária, como que vai trabalhar com essa faixa etária. O município a refletir sobre isso, a pensar nessa política, né? De como que isso é importante para o desenvolvimento da criança. Ok. A gente trabalha muito as questões dos apegos, porque muitas pessoas quando nos procuram nessa fase, né, de ampla divulgação, eu falo assim, eu não vou conseguir participar desse serviço, porque eu não vou conseguir ter que entregar a criança no final, porque eu vou me apegar. E aí eu vou dizer para vocês, todo mundo se apega. Até nós que somos profissionais, nós nos apegamos, porque a gente trabalha com vidas. Então a gente vai acolher um bebê recém-nato, a gente vai acolher uma criança de três anos, a gente vai acolher um adolescente de 15 anos. É claro que a gente vai se apegar, porque a gente vai passar um tempo com essas pessoas. Porque o acolhimento não é só colocar na casa desses acolhedores e nunca mais ver. A gente, semanalmente, a gente visita essas pessoas, quinzenalmente a gente frequenta essas famílias, eles participam nas nossas reuniões de grupo. Então a gente vê essas pessoas, essas crianças e adolescentes crescendo, modificando a sua história de vida. Então a gente trabalha isso com eles. Se eu que sou assistente social, eu me apego a essas histórias de vida, é claro que eles também vão se apegar. Mas que a gente tem um grupo de psicólogos que vão estar trabalhando com eles durante toda essa fase. O que é o apego? Como que é o desligamento? O que não é um desligamento estanque? É algo gradativo. A criança não vai sair da sua casa do nada. Dentro dos princípios de sigilo, de ética profissional, essas famílias minimamente sabem o que se passa nesses processos, até para também saber como trabalhar com eles. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma criança de três anos de idade, que veio de outro município, os seus pais eram dependentes químicos, ele estava como população de rua, e como um dos castigos que ele tinha, ele era obrigado a comer fezes. Então, assim, era uma criança que tinha muito medo, porque ele apanhava muito, castigos imoderados, uma violência brutal, e ele tinha muito medo de várias coisas. Então, quando ele chegou na casa desses acolhedores, nenhum acolhedor podia ficar de chinelo. Ele escondia qualquer tipo de sapato dentro da casa da família acolhedora e ele não podia ficar no escuro, porque ele começava a gritar. Então, o que isso significa? que minimamente eu vou contar para essas famílias um pouco da história de vida deles, dentro do meu sigilo profissional, para que eles saibam como lidar com isso. Porque imagina para um casal, que essa criança estava inserida, com um casal que não tinha filhos, começar a olhar que todos os seus pares de sapato ele escondia, ele colocava embaixo da cama, ele enfiava dentro de armário, e eles começavam a procurar, e se o menino visse eles calçados, o menino começava a gritar. Explicamos para eles como proceder numa situação dessa. E nesse caso, nós fomos trabalhando, a psicóloga fazia visitas nessa casa, atendia esse menino, atendia a família, e pouco a pouco ele foi aprendendo o que era ser amado. Pouco a pouco ele foi aprendendo que aquela família estava protegendo ele, que essa família não iria agredi-lo. É outra questão também desse caso, para que vocês possam entender que a caridade não sustenta, precisa sim de capacitação, precisa de um acompanhamento técnico, que essa família tinha uma filha que tinha falecido, e eles tinham fotos dessa filha falecida. Ele olhava a foto e ele xingava essa foto. Até porque ele foi, ele cresceu num grupo, né, que falava palavras de baixo calão, ele achava que isso eram palavras comuns. Então a família, se fica só na caridade, vai pensar o quê? Poxa, ele está xingando uma pessoa que está morta, ela não vai saber lidar com isso. E nós explicávamos, orientávamos como proceder nesse caso, e no final nós tivemos um acolhimento extremamente potente, um casal que abraçou essa criança, que participou ativamente, essa criança frequentava creche, essa criança frequentava os espaços religiosos junto com o casal. Essa criança realmente foi inserida nesse seio dessa família, foi trabalhada, ele perdeu o medo de escuro, ele perdeu esse medo de calçados, ele aprendeu que não iria ser agredido, ele aprendeu a olhar o próximo como uma pessoa que realmente estava ali para protegê-lo, para, como a própria palavra diz, acolhê-lo. Também posso citar um outro exemplo de uma criança que tinha muito medo de polícia. Ele caiu numa família acolhedora em que o acolhedor era policial. Então vocês imaginam para ele ver o acolhedor dele fardado. Ele entrava em desespero, inicialmente, no período de adaptação do acolhimento. E a gente ia trabalhando com esse acolhedor como fazer, porque as pessoas pensam assim, não, então eu nunca vou entrar de farda na minha casa, porque as pessoas não querem colocar as crianças em situações de exposição, de sofrimento maior do que eles já passaram anteriormente. Então a gente foi trabalhando com ele, como faria para que esse menino olhasse para ele como uma pessoa que fosse protegê-lo mesmo fardado. E aí ele ficou acolhido durante dois anos, e no final do acolhimento ele não podia ver um policial na rua que ele corria e abraçava esse policial, ele beijava o policial. Então nós tivemos um exemplo em que o policial começou a chorar, porque não esperava, porque ele saiu correndo e ele abraçou. Imagina você ser abraçado do nada por uma criança na rua, e o policial caiu aos prantos, porque ele olhou e ele ficava beijando, porque aí ele via realmente que aquela pessoa, mesmo fardada, mesmo vestido, poderia ser uma pessoa potente para acolhê-lo. Então, durante todo esse processo, a capacitação é continuada. Muitos nos perguntam assim, ah, Natália, no final do processo de cadastramento, essas pessoas não têm mais capacitação? Não, a capacitação é contínua. Não só nas visitas domiciliares que a gente faz nessa família, como também nas reuniões de grupo, onde uma família acolhedora vai trocar com outras suas experiências, vai falar o que passou, o que não passou, como muitos deles dão um exemplo de como superar algumas situações que outros estão passando. porque você acolher um bebê, um bebê só chora, então você não tem a fala. Agora, quando você já acolhe uma criança maior, muitos deles falam, você não é minha mãe, você não é meu pai, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para a minha família, me tira daqui, eu vou fugir. Então, muitas famílias também trocam, como que conseguiram avançar nesse período, que foi difícil sim, mas que com a ajuda técnica eles conseguiram. O nosso perfil, que eu estou o tempo todo falando, criança, adolescente, o perfil de São Gonçalo, ele inicialmente foi de zero a seis anos, então durante todo esse período, de 2010 até esse mês agora, que nós estamos, que é junho de 2017, o acolhimento foi voltado para essa faixa etária, mas agora São Gonçalo está passando por um período de reordenamento institucional e essa faixa etária será ampliada. A família acolhedora, ele não trabalha sozinho, nós temos uma articulação com todo o sistema de garantia de direitos, seja a vara da infância e juventude, seja o Ministério Público, Defensoria Pública, CRAS, CREAS, as instituições de maneira geral, porque o nosso objetivo principal é o retorno da criança à sua família de origem, caso não seja possível que seja encaminhado para uma família substituta, mas inicialmente o objetivo é que retorne e quando a gente fala para a sua família de origem, não é só o pai e a mãe, é toda a sua família ampliada e extensa, seu tio, sua tia, seu avô, seu avô, uma vizinha, uma amiga dessa genitora, então nós trabalhamos de forma articulada para que isso seja possível, para que essa criança volte ou esse adolescente volte para o seu seio familiar e seu seio comunitário, então eu vou citar alguns exemplos, nós temos reuniões mensais com as equipes técnicas da Vara da Infância e Juventude, nós temos reuniões mensais com a equipe, com as promotoras do Ministério Público, a gente tem uma, eu vou colocar todas as aspas possíveis e impossíveis, é uma facilidade de comunicação com a juíza titular da Vara da Infância de São Gonçalo, para que a gente possa estar trabalhando esses casos, porque nossos casos, eles têm começo, meio e fim, a gente não pode permitir que uma criança fique acolhida numa família por uma longa permanência, porque imagina só a construção de vínculo que essa criança vai ter, então inicialmente ela já saiu da sua família, ela foi para outra família e a gente não pode permitir que ela acredite que essa segunda família é a sua família definitiva, então os casos, eles têm que ter uma aceleração diferenciada dos casos que estão em acolhimento institucional. E outra pergunta que nos é feita constantemente é se essas famílias podem adotar essas crianças e a resposta é não. Então todas as famílias quando nos procuram, muitas delas vêm achando que vão poder adotar, inclusive é uma demanda de pessoas que já estão cadastradas na fila de adoção e que acham que por ser família acolhedora vai ter preferência para adoção e não pode e como que durante o processo de cadastramento isso é a primeira coisa que nós informamos e essa pessoa, né, eu digo quando eu falo essa pessoa é essa família. Elas assinam um termo de ciência de que elas em hipótese nenhuma vão poder entrar na justiça pedindo a adoção dessa criança. E, ah, Natália, mas essa família acolhedora ela ficou acolhendo por um tempo e despertou nela o desejo hoje de adotar uma criança. Ela pode, sim, mas o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que se descredenciar da família acolhedora e procurar a vara da infância para poder entrar para essa tramitação do processo de adoção. Então, assim, para ser uma família acolhedora ele tem que estar cadastrado a guarda ela é voltada para o serviço. Então, assim, a família acolhedora ela, a partir do artigo 33 do ECA ela é um guardião dessa criança então ele tem deveres com essa criança deveres morais deveres materiais assim como ele teria com o filho dele. Sendo que ele não é um pai ele é um guardião provisório, né? Ele não é um pai não é uma mãe ele é um guardião provisório e se a qualquer momento um deles desistir não, a gente teve um problema na família uma morte um desemprego qualquer outra situação e ele precise sair da família acolhedora ele vai ter que se descredenciar e perder a guarda dessa criança e essa criança ser encaminhada para uma outra família acolhedora. A importância da família acolhedora para essas crianças e adolescentes é a sua proteção individualizada o seu apoio o seu cuidado porque essas crianças esses adolescentes são vistos de uma forma única eles são cuidados a partir da demanda em que eles são encaminhados então eu vou dar um exemplo para vocês um bebê um bebê que foi entregue na maternidade que vai ser encaminhado para adoção ao invés de ele ser encaminhado para um abrigo onde ele ficaria sendo cuidado com mais nove bebês e ele ficaria em redes ele não teria o colo ele não teria a atenção que ele necessita enquanto bebê porque nós sabemos que os três primeiros anos são fundamentais para a formação da criança ele nessa família ele vai ter todo o cuidado se ele se chama João essa família vai saber que ele se chama João que ele gosta de laranja que ele não gosta de escuro que ele gosta de colo que ele não gosta a família vai conseguir saber quem ele é por isso a importância do serviço porque ele realmente ele propicia para essa pessoa esse cuidado individualizado essa proteção integral que o eco o tempo todo vem dizendo para nós que é necessário fazer e aí eu coloco para vocês que eu não defendo que acabe com as instituições de acolhimento institucional elas infelizmente precisam existir porque nem toda criança nem todo adolescente pode ser encaminhado para a família acolhedora isso é importante a gente falar porque a gente pensa na criança e no adolescente que vai ser acolhido a gente pensa na família que vai acolher então se for um caso de um adolescente que está em risco de vida infelizmente eu não posso inseri-lo no família acolhedora porque se acontecer alguma situação em que ele vai vivenciar a realidade comunitária ele vai à escola ele vai sair ele vai estar com essas famílias em todos os espaços que eles participam então se ele está em risco de vida como que eu vou inserir esse adolescente nessa família para também possibilitar que essa família fique em risco e que não tenha proteção desse adolescente então infelizmente é um caso que precisa ser encaminhado para uma instituição é importante também se falar que embora o artigo 34 do ECA ele diga que é prioritário o encaminhamento para o acolhimento familiar isso ainda é uma questão muito de dificuldade no nosso estado porque nós temos 92 municípios e nós só temos hoje 19 municípios com serviço de família acolhedora então é algo que as varas de infância o Ministério Público eles deveriam começar a parar para pensar da importância sim de estimular o município a refletir sobre isso a pensar nessa política de como que isso é importante para o desenvolvimento da criança então é algo que as varas de infância o Ministério Público eles deveriam começar a parar para pensar da importância sim de estimular o município a refletir sobre isso a pensar nessa política de como que isso é importante para o desenvolvimento da criança de como que isso é importante A CIDADE NO BRASIL